Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos espíritos. E antes da gente continuar a nossa leitura, a gente faz uma oração. E a oração de hoje foi escrita por São Tomás de Aquino, ela se chama Oração de São Tomás de Aquino, e ela é a seguinte. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição a concluir. Bom, amém. A gente hoje vai falar sobre Max, o mendigo. E em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida. Sem outro recurso, além da mendicidade, que ele dissimulava, procurando vender pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de conde Max. E as crianças o chamavam somente pelo título. Circunstância, esta, que o fazia rir, sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez estivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andragios. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo, em cuja estrebaria era outrora hospedado. Por que não possuía domicílio próprio? Nessa aparição, disse ele, agradeço o ter deslembrado do pobre Max nas vossas preces. Porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa, que vos interessastes pelo pobre mendigo. Já que quereis saber quem sou, vou satisfazervos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de século e meio, era eu, um dos ricos e poderosos senhores desta região. Porém, orgulhoso da minha nobreza, a fortuna imensa, além de só servir-me, de só me servir aos prazeres. Mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque eu julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espesinhados e oprimidos para promoverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu, que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço. Mas a verdade é que sobre meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez adeus de coração. Enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. Ai, como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que me seguia diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos. Tu não pode mais custear nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava. Entretanto, eu nada mais possuía e todo ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção. uma só que fosse, ouviste, minha filha? Cansado por fim, opresso, qual viajor que não lhe obriga o termo da jornada, exclamei, meu Deus, tem de compaixão de mim, quando terminará esta situação horrível? Então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse, quando quiseres, o que será preciso fazer? Grande Deus, repliquei, dizeio que a tudo me sujeitarei, é preciso arrependimento, é preciso te humilhar esperante os mesmos a quem humilhastes, pedi-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E eu me humilhei, e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco, mais benévolos, acabaram por desaparecer. E isso foi pra mim como que uma nova vida. O desespero dava lugar à esperança. Enquanto eu agradeci a Deus, com todas as forças de minha alma, a voz acrescentou, príncipe, ao que respondi, não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois reentarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos por essas mesmas terras de que for o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão, feliz, quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Ainda por uma serba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no falso da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia que tais visões, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando a Deus aprovo e chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por ter desorado por mim. E aí, em nota, um texto abaixo dessa comunicação, Kardec escreve o seguinte, Para este fato, pedimos a atenção de todos quantos pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões? Um castigo como este, do pai Max, será por ventura menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje ninguém acredita? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu, um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.